Olá pessoal, tudo certo? Mais um vídeo do estravas.com.br apps. Vambora? Bora! Aqui, concept to lookbook, lookbook, logbook, concept to logbook. É em inglês britânico, tá pensando aqui. Tá, eu tenho aqui. Olha, your new training button. Tá, maravilha. Vamos fazer sign up. Não tem conectar com... Não tem conectar com o estrava, my friend. Sério? Para quem não me conhece, meu nome é Marcos. Para quem não sabe meu sobrenome é Marcondes. MM, é, tá, né? Já ouvi muito essa piadinha. Bababá. Bom, como... Select country, bosta, não, bê de brasileiro. É... É sinônimo, beleza. Seja... É sinônimo, né? Januari 1º... 1900... 1900... 1900, tá bom. Não quero receber e-mail marketing. Vamos registrar. Salvar a sinhas? Sempre faça isso. Oh, 118 anos. Veja, o pessoal que reclama... tá errado, sei o que, não vou colocar a data correta no vídeo eu vou voltar depois que as luzes racking parar, se a luzinha vermelha parar eu venho aqui e coloco as datas certas beleza? beleza hum your log eu quero conectar minha indoor training view challenger date indoor power tem remo, cara ae bike snow eu não consigo conectar o Strava, não? nossa bom, mas aí não bike ecomatic sei lá 42 mil foram 5 horas submit submit where pô, eu fiquei chuteado como assim? não é? não é? não é? não é? não é? ah, mas eu não consigo colocar meus dados de Strava não me peço pra nada no meu no meu objetivo e e edit profile vamos ver se tem username, affiliation, postal code social network instagram, facebook instagram, facebook não eu quero o Strava vamos completar aqui conteúdo animal.com.br ah, qual que é o meu perfil do twitter? meu perfil do instagram meu perfil do pinterest meu perfil de sei lá de alguma rede que já não existe mais como exemplo conteúdo animal é todo conteúdo animal vem aqui update na pior resposta a gente faz acabou de publicar uma foto mas a gente só sei o que eu queria como assim? não conecta no Strava affiliation affiliation bom, pra você que gosta de remo tá aí tem aqui ó, pode ser qualquer coisa feeds por pounds ou por kilograms ou centímetros por pounds ou kilograms de 14 14 então é dia, mês e ano nobody postou não no application application opa opa connect to Strava aí sim autoriza revoke agora 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 legal achei log alguém se eu vim aqui ia ter um solstício do verão dia 21 de junho é preciso off restore tá minhas atividades achei que ia aquela coisa é pra quem rema 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 ela viu work of the day work out of the day olha lá treinamento sugestão de treinamento work out of the day 30 45 your workout short 50 calories ela mede um 4 por 6 minutos ou 2 então vai lá e pedala 6 minutos repousa 2 repete isso 4 vezes negócio piramidal o cara tem experiência e tem vagidade mas beleza é cada um com os seus legal parte de treinamento provavelmente vou fazer um outro vídeo sobre isso aqui mas é que eu não tenho nenhum 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 workout pra colocar pra ver se ele gera eu vi que ele vai lá e não né pra quem gosta de remo é isso aí então aqui vai ter um link pra se inscrever no canal pra ver se tem nosso portal sobre animais ó informações sobre animais tem alguns banheiros aqui mas eu tô com o adblock pra sem querer clicar nas minhas próprias propagandas né porque já passou você vai lá e abre um site de qualquer coisa fica clicando nas propagandas e aí você consegue pagar todas as contas clicando aí e a ferrar com os anunciantes com o google porque eles anunciam pra conseguir novos clientes e simplesmente você vai lá e se eu gasto dinheiro da pessoa da empresa não consome nada o google passa como fraude você faz fraude o google passa como fraude e o anúncio é tipo vou lá coloco mil dez mil cinquenta mil um milhão de reais e me dá zero centavos de venda pô não dá né concorda comigo então sempre uso adblock é isso se eles atualizarem postar em breve no strava e ver se vem aqui e eles adicionam ou se eu tenho que realmente adicionar manualmente eu vi aqui history history olha lá só o meu que eu fiz manualmente não ah since the ransom 1º de maio até 30 de abril certo é isso até o próximo vídeo fui